E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Se você tá ligado, irmão, que agora cê tá de recalque. Então tenta, quebra as minhas mães na perna. A força é no pensamento, eu sou Steve Hawking. Seu pensamento é fraco porque você não serve. Você acha que você é o Cristo porque seu pensamento é da quinta série. Eu vou seguindo tranquilo porque quando eu rimo o mic bebe. Se acha que é da hora, a realeza baixa a bala pra bebe. E com rapidez aí sempre que eu vou rimar no que aqui é ponta de lança. Quinta série, rap é minha matéria. E hoje eu te ganho que a noite é uma criança. E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz, mas segue firme e sempre em frente. E quando eu não falo, vai tá vivendo a vida. Porque eu aprendi com uma senhora a luz do dia. Com uma senhora a luz do dia. E tá ligado pra senhora, nós é companhia. O adolescente perdido aqui na reflexão. O microfone, minha voz vai ser a inspiração. É a inspiração pra aqueles que não serve, não sabe o que é o rap. E acha que a vida é glock, bunda e trap. Sim, você serve mais a inspiração pra mostrar como vencer, mas não como mostrar como vencer o magrão. Eu sei que é o rap, agora eu vou falar. Nessa fita, tio, agora eu vou ter que te matar. O rap é eu reconhecer que você é bom. Você me reconhecer e aprender a respeitar. Palmas, amigo, palmas! Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Fala até que o Fanda, mano, pera, é medroso. Não sou rico, só que hoje eu vi furioso. Tem pra ver, pra ver, cê não pega o desempenho. Você é fraco, bô, igual o cara que você é sem. Tudo bem, cê sabe que a rua é nóis. O apolo vai chegando de um jeito mais feroz. Eles falam furioso e japonês, a rua é nóis. Tipo, além de furioso, o apolo vem veloz. Fim veloz agora, não esbana. Acabo contigo, mano, você só apanha. É desenho, tá ligado? Que eu tô no caminho. Passei na sua frente, hairlambar com o marquinho. Oi, 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 oi. Passei na sua frente, pô, do seu que lá do bloquinho. Eles só gritaram porque cê mandou, foi um facinho. De vontade, a rima eu nem entendi nada Manda ataque, volta ou manda recorrer A porta nem de levada Falei relâmpago, Marquinho era desenho, eu disse em fogo Acabo com você rápido, passando de fogo Relâmpago, Marquinho, ele não entende nada, aliado Relâmpago, acho que deve tá raiado Eu falo pra batalha com levada Vou te mostrar que aqui você não arruma nada Sabe por quê? Você veio só com decorada Marquinho da seleção, defendo o título da semana passada Acendeu? Manda agora, pega pra você Acha que você não entendeu? Explico pra você Já que é são brasileira, mano, tô no frumo Faço gol, é lá na chapa, pô, vem de junho Semana de quando eu sou FK Mas eu te mato com RAP, poesia, é tipo Vinícius de Moraes Sabe por quê? Eu já te mato, meu mano, você pra mim é um idiota Eu também jogo Rodrigo, mas você só sente o faro aqui dessa derrota Falou pra batalha Você falou que era força aérea achando que você ia conseguir voar Me lembra até os caixas da segunda guerra quando invadiram lá na praia de Omaha Só que você tá cheio de barra, camarada Você não entendeu que eu tô nessa batida Se você bateu um avião, você é kamikaze Você tenta me matar pra acabar com a sua vida Não, eu tô mal ligado que eu já vou te batendo e eu tô trabalhando com realismo Falei que era força aérea, pelo fato o dia tá voando e você confundiu com o militarismo Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho Me tinha um acordo com o favela e isso sozinho Se eu não quinto com que derrubar o avião, não emparecer é fácil Entra na favela e mata o aviãozinho Não, não é pra aviãozinho, por quê? Se eu entro na favela Se eu entro na favela não é bacana, porque eu não sou polícia Arrubado, faço parte dela Tá entendendo, mano, não é justo, bonito, nem topador no pau Mas se você falar de matar o aviãozinho é que você não tá achando isso normal Fazer parte da favela, todo mundo que nasce lá na faca Mas nem todo mundo é MC Fazer parte da favela, todo mundo faz Você tá pesando, eu não tô fazendo, eu não vou subir Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tem como é que funciona Só pra me entender Você se emociona, você pisa nela, sona e fude você A favela não precisa do pódio A favela precisa de olhar e respeito A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito A favela não quer subir pro pódio Para fazer médico com prefeito Lá no carro, pode, não é tá aqui embaixo Pode, deixa eu não tá aqui, que eu não sei ficar desse jeito Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou Esse é o típico do favelado que é acomodado E por isso você tá se enganando Deixa aqui embaixo que eu me viro Que esse jeito tá vivendo, nossa gente ainda tá se contentando Eu vou te falar, o que vai se impar Tá ligado que eu sou verdadeiro A favela precisa do posto, Instagram Todos eles se rimando pra eles verem que nem estou na boca Que ele fazia dinheiro Eu sei, eu não tô na boca, eu não tô na boca Mas hoje eu faço dinheiro, uma peda pra minha Cê não tá entendendo, puta Que agora eu vou explicar pra você A favela precisa disso, daquilo A favela precisa de valor e não de se vender A favela precisa de valor e não de se vender A favela tem que ser bem mais à frente Ela tem que ter uma parada pra poder vender Cê tá me entendendo e não tem que ser droga Cê tá ligado, mas não precisa mais se esconder Até porque, ele topo de aquela boca de fuga Eu entendo esse bonde, agora eu quero ver Mano, você tá ligado que eu vou fazer rima todo dia E vou matar esse escroto Você se fudeu, não vou trocar o pneu Porque ter o melhor carro não faz o melhor piloto Você falou que vai amassar minha placa Cê não se destaca, em vez que de tal taruga Você não vai conseguir topar a minha plaga Porque a gente topa a plaga quando a gente tá na fuga Hoje você vai perder pra mim Porque mano, você sabe que eu tô avançando esse sinal Ela me ensina a base que vai causar seu fim Como se fosse um cupim, você é um cara de pau Agora meu mano, você não tá entendendo Que quando eu tô nessa rima, você se desrola Eu tô nessa rima, tô te dando uma dica Hoje você só quica, não sou o quebra-bola Mas se eu fosse meu mano, eu tô fazendo a improvisação Eu tô nova escola, eu não quebro mola Eu só tô quebrando a cara do magrão Eu não tenho o melhor carro Mano, essa corrida que você tá acelerando De Mercedes, eu tô indo É a pé pra botar pro cê Que mano, pode até ter calo Debaixo do pé, juntamente com você Minha fé me mantém Vai botar pro cê que cê não vem Não adianta querer ar, mas dizem A gente não quer bora pra mim, mano Cê tá vendo como que vai ver Tá dizendo que é o trem Quem tá aí, cê não quer da hora Cê para dizer, eu fico aí jogando a bola Se achou que era o quebra-bola Eu passei no campo, acelerei Sua fuga acabou pra mim agora Eu tô buscando você mesmo Porque você não sabe qual é da vida Não adianta conhecer o peco e a biela Se eu tô manda pra acabar com a sua vida Eu só fiz aqui aonde eu não te persegui Eu tô simplesmente mandando você no meu caminho Se você acha que você era tão bom Eu tô olhando e eu nem acho tudo isso assim Vai pra teu filho Pra não entender como é o bagulho de verdade Porque na paz isso aí valer Você não mereceu nem viver Pra ter o terceiro round Só que sou pro nacional Tem que ir um pra representar Porque esse é o sonho de vários menininho Vários MC na seletiva e eu vim tentar Vários ganharam, vários ficaram no caminho É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho Cê quer ganhar o nacional? Você foi com sede, aplode Só molhou o seu fucinho Não, eu não tô com sede Sabe que eu bato pau Tô tranquilo, tem oito horas para a parede E eu tô na pura calma Sabe muito bem que eu faço Improvisado, cê não atura Esse ano eu vou pro nacional E na jurado que segura Ok, na jurado que segura Olha meu parceiro nacional Sei que o cliente tá com sede Porque ele pensa que ela é rua Sei que você tem, não fica parando E tu olha na parede Mas cê rimou com a parede E eu rimo na rua Vou sentar de toca Sabe por que eu não rimo para a parede? É porque a parede tem ouvido Meu cotovelo tem boca Tudo bem? Sabe mano, então repara Seu cotovelo tem boca Quero ver ele encostar na minha cara Sabe muito bem, meu mano Que eu animo essa plateia Seu cotovelo tem boca Mas meu coração transmite, me eu quiser Ok, meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo Porque tá, 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 minha rima é pipoco Eu não preciso te acertar com meu cotovelo Porque a minha palavra já vale o soco É bonito que eu faço hip hop É batalha de rima Aqui eu tô a bonte Eu aprendi com a filosofia de rua Que uma pancha encaixada vale mais que um soco do Bronx Tudo bem? Cala a boca, mano Porque você só não fala Sua bala trabalha o soco Só que eu desvio E te dou um pedala Sai, meu mano Que eu não paro Comberto bom, verso raro Claro que eu tô um vedala Só que quem vai, meu mano É um jogador caro Pode crer Só que eu vou virar rei E eu vou na quebrada Porque eu já vim pra febre Você quer pedalar? Então pedala, Robinho Depois da vitória vai pro Samba Tevez Por isso mesmo Eu já sigo aqui Fazendo meu freestyle Pode falar essa parada Só que é sobre comemoração Involvo o Neymar e o Thiago Faço a pose de quebrada Sabe muito bem que pra mim você é um mané Então continua fazendo sua pose de quebrada Já que quebrada você não é Aê, também tem 3, 2, 1 Involvo o Neymar Solta que prova de novo Que eu faço freestyle Em qualquer lugar do sequel Fala no santa pra ver Se você também não morre E vai perder na capela Vem pra fazer Vem violão Vamos, cê sabe Cê tá no meus pés Você não vai no Youtube Não viu o telhado com esse diabés? Não, porque eu prefiro Escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes Que curte Foda-se, né Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Faz favor pra nós Quando tira sua vida Se escutam boom-bap Quando da minha vida Escutem boom-bap Deu mano Agora a cara se liga Sabe quando foi Escutem boom-bap Quando o mano O braço O mano é minha vida E aí Mano Sabe que agora Eu tô puto Cala sua boca Os adolescentes Em breve vai ser um puto É Mas se você continuar assim Instruindo eles A achar que o bagulho é No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando O pau pra gringa Aê E outra fita Cê achando que é paqueiro pra pão Mano o Brau só esforço A vida no refrão E hoje ela acabou Mas só que foi grebe Não foi pro pé Desado o magrão Aê E aí Mano agora você fica nisso É só os gringos que pagam a marca O brasileiro vai morrer fudido Cala sua boca aliado O de Prada, Lu e Vitor Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano pode usar sua marca Eu também uso Mas só que eu prefiro Aspentar de batalha E a piracha o sara Não tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim pai Tem as roupas e o drip pro céu Bastante Mano cê sabe agora Que cê tá fudido Só a roupa e o gripe O dinheiro no posto Um preto bicho sentido Se tá fazendo Mas é mano agora Percebe que você cê é igual O divete do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê Vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda E espanco o MC arrumadinho Aí, fica tranquilão Pega o seu kit Manda ele de volta Lá para a parfete Fala que tá caro Que não adiantou Isso não ganhou Alguma batalha de rap Por favor Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Sou o Lohdk